Churucucu pico de jaca. Você é doido do céu. A cobra que o cara encontrou, velho. Olha o tamanho da bicicleta. Prontinha pra dar o bote. Olha o pereiro, fura. Aí, velho, tá, Jão? Olha balançando a cauda ali, ó. É do tipo, vou te pegar, hein? Tu é doido. Deixa lá, filha, pega. Tá vendo o carro. Eu tô lá. Ih, você é doido. Meu irmão, essa cobra é tão peçonhenta que se ela der o bote e morder o pneu do carro, o carro morre. Zoeira, tá, cara? Tô zoando. Mas se pega numa pessoa, cara, sinistro. E você acha que ela não pega no motorista ali, não? Pega. Essa cobra faz dois S's na hora de dar o bote. E eu não tenho a menor sombra de dúvida que se ela der o bote, quando ele passar ali, ela consegue pegar no motorista se ele tiver vidro aberto. Não tô zoando. É sério, cara. Olha, as cobras peçonhentas, as nossas vibras, elas costumam fazer um S pra dar o bote. Então ela tem uma distância de um terço do tamanho dela pra dar o bote. A sura com o cupigo de jaca? Não. Ela faz dois S's. Sem contar que ela é grande pra caramba. Essa cobra pode chegar até 3 metros e meio. Então, dessa maneira, ela vai muito mais do que um terço do comprimento. Não para por aí. Ela dá um bote em cima do outro. Continua indo pra frente. Então, de fato, eu posso te garantir que o cara dentro do carro, se tiver com o vidro aberto e passar do lado dela e ela se esmaja e dá o bote, ela consegue pegar no braço do motorista. E eu não tô zoando. Você pode falar com qualquer um arpetólogo que já trabalhou com a sura com o cupigo de jaca. E eles vão dizer a mesma coisa. É uma cobra sinistra pra caramba. O próprio Dr. Rodrigo, lá do Núcleo Serra Grande, que é pai do Gabriel. É, o pai do Gabriel, sabe? Aquele que trabalha com a sura com o cuza aqui na internet. Inclusive, peço que vocês sigam o canal dele, por favor. É um grande amigo, grande irmão. Mas o pai dele, o Rodrigo, ele lembra de estar com uma proteção, uma jaqueta de couro. E ele entrou no recinto que tinha a sura com o cuza pico de jaca. E ela deu um bote no peito dele. Ele teve que fazer um rolamento pra poder escapar da sura com o cuza, porque ela dava um bote em cima do outro e chegava até ele, cara. Tu imagina uma cobra que consegue chegar a grandes alturas. Ou seja, a perneira não te protege com a sura com o cuza pico de jaca. Ela consegue picar na sua perna. Consegue picar no seu glúteo. Ah, meu irmão. Tinha pensou? Tomar uma picadura no glúteo? Ó, lá ele, hein? Caraca. Sura com o cuza pico de jaca é sinistro pra caraca, meu irmão. Imortal. Tem uma pessoa muito semelhante à pessoa das jararacas. Ou seja, vai causar necrose, vai dar hemorragia. Tu vai ter uma, sabe, uma queda de pressão. Cara, é uma pessoa muito, muito sinistra mesmo, cara. O pessoal sempre diz, né? Se não mata a lege e tal. Isso, claro, devido à ação que ela tem de necrose, que ela pode causar. Mas você tem que correr pra ir tomar sura pra poder sobreviver. Tomou sura, tu vai viver, tá bom? Se for rápido, ok? Mas é uma cobra sinistra pra caraca. Essa não é uma simples de boia, não. Isso é uma suru, cucu, pico de jaca, aláquias esmuta, a maior víbora do mundo e tem aqui no Brasil. Então, vamos lá.